Definições que na próxima segunda-feira vão ser definidas as equipes. Será o último prazo para que as equipes confirmem a sua participação no NBB. A ONU FACESA já enviou toda essa documentação há praticamente uns 15 dias atrás, confirmando a nossa participação. E agora nós vamos aguardar até segunda, dia 31 de agosto, para saber conhecer os nossos adversários. O que eles falam, o que foi até discutido na reunião passada, é que vai ser praticamente mantido a data. Se tiver alguma interação, eles vão antecipar, antecipar para um pouco antes das eleições. Mas a programação, o planejamento da liga é de começar realmente em meados de novembro. Em relação a torcedor, não teremos torcedor na arena, igual ao que está acontecendo em todo o esporte mundial. Eu acho que a questão do torcedor vai ficar só após a vacina. Eu acho que, se Deus quiser, essa vacina vem o mais rápido possível, para a gente voltar a uma vida normal e novamente encher aqui essa arena, trazer o público aqui para realmente fazer a arena tremer, como se faz aqui em todos os jogos. O nosso torcedor é o nosso sexto jogador, como a gente costuma falar. E a gente espera que esse momento passe o mais rápido possível e a gente volte à nossa vida normal.